Muito bem, vereadora. Parabéns. Parabéns às suas palavras, vereador. Primeiro lance eu combinar aqui com vossa excelência, concordar. Eu quero aqui dizer ao meu amigo de barra do corda, lá de barra do corda, é, de lá, que ele disse que quem está começando a fazer a baderna, que é eu batendo na mesa. Aqui nessa tribuna eu posso bater, eu não posso bater nele. E nem ninguém aí, e nem lá, mas na tribuna eu posso bater. E eu não estou fazendo baderna, não. E vocês falam, olha, cala-se a boca, você não pode falar, cala-se a sua boca, que eu não vou lhe dar atenção, não. E quero dizer ao vereador Raimundo, quero parabenizar por você ter dito isso, mas o vereador, deixa eu lhe dizer uma coisa. Vereador, é aquela velha palavra, vereador. Quem não deve, não teme, vereador, não teme. Eu também, eu tenho coração. Todos nós temos coração. Mas senhora, que tem duas coisas para a gente agir. Com o coração e com a razão. E com a razão. Então, nobre colega, presidente, se você não deve no caso, se você não deve, então mostre. Ela pediu aí. Mostre. Explique. Agora você vai explicar isso aí para ela, que ela pediu. E parabéns nisso. Ninguém está sabendo o porquê nenhum. Até agora, porque na próxima sessão passada, não deixaram acontecer. Quem não deixou acontecer foi o povo de barra do corda. Né? Foi quem não deixou. E outra. Quem encerrou a sessão, que falou em primeiro lugar aqui, que eu vim dizer, está encerrada a sessão? Foi ele ali, ó. Lá fora. Não foi esse aqui não. Foi o outro. Então, já mudou. Tá, mudou. Aqui já tem outro. Mas foi o outro. Quando ele falou e encerrou a sessão, ela também encerrou aqui. Né? Foi assim que eu vi que eu estava aqui na tribuna e eu vi. E isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Mas nós vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Pedindo novamente, encarecidamente, ao nobre, ao meu amigo, advogado desta casa, da Câmara de São Roberto, em nome dos vereadores, eu friso novamente, em nome do povo que aqui está assistindo, porque aqui eu já sei. A maioria veio para a pauta, eu sei. Eu sei que teve convite por aí, dizendo vai hoje, vai hoje, que vai acontecer do mesmo jeito da passada. Eu estou sabendo, né? Na sessão passada também eu soube que andava dizendo vai, vai, para ver se tem sessão, vai, vai, para ver se tem sessão. Eu falei que não. Não teve sessão. Ali para mim não foi sessão, não considero sessão. Aqui nessa casa, durante o tempo que eu estou presente aqui nesta casa, eu participei de duas padernas. Uma, com licença vereador, meu novo vereador, mas era meu colega ali, o vereador filho, não foi prosseguido uma sessão. Eu sou o que é de dizer o Digo e a outra está sendo agora, né? Durante o tempo que eu estou aqui. E olha, eu tenho 23 anos, mas durante o tempo que eu tenho aqui, vereador sempre foi colega um do outro, vereador sempre nos entendeu, nós sempre conversamos uns com os outros e chegamos a um ponto certo, vereadora. É isso que eu acabei de dizer aqui. Vamos nos redimir. Vamos nos redimir e chegar para os vereadores, conversar com eles, dizer assim, rapaz, nós não ir atrás de barra do corda, passar com o advogado logo de tarde aqui no meio da rua, querendo fazer medo a ninguém, que ninguém tem medo disso não, ninguém não tem medo disso não. A gente está aqui para decidir uma coisa que seja correta, vereadora. Se você estiver correta, parabéns para você. Parabéns. E se você não estiver, vamos procurar arrumar de uma maneira legal, né? Mas se você estiver correta, parabéns. Então você vai explicar isso, vai sim, ela está muito bem, parabéns nisso. Todo mundo está querendo uma explicação, não quer que todo mundo fale aí. Beleza? Agora, depois, nós vamos prosseguir essa sessão, com a retirada do nosso advogado aqui de lá, porque ele continua puxichando e ele não pode, vocês estão vendo? Ele continua puxichando e ele não pode. Então, com a retirada dele daqui, aí nós vamos prosseguir a nossa sessão. Nós vamos dar início à nossa sessão. Mas enquanto a gente vier ao lado da vereadora, nós vamos prosseguir essa sessão. Agora, eu não sei se ele está fazendo isso, gente, se é para levar para outra sessão, com a barriga e empurrar. Pode não, vamos acabar com isso. Vamos acabar com isso e terminar numa boa? Numa boa. Se ela estiver certa, eu para parabéns, vereador. Parabéns. Eu sei que a Marta, eu só conheço a família da Marta, conheço muito bem. É uma família de gente que tem prosperidade, eu sei. Eu sei que isso que está acontecendo com a Marta hoje pode acontecer comigo, pode acontecer com ele, pode acontecer com qualquer um, mas eu tenho certeza que ela teria a coragem de fazer a mesma coisa que foi feita aqui hoje. Teria. Essa coragem ela teria. Então, se quer a mesma coisa, eu repito, quem não bebe não teme, era para ter terminado na primeira sessão. Olha, gente, eu não devo, olha aqui, está aqui, 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 que eu não devo. Tudo bem, Zaria Dúlio? Parabéns. Foi aqui, meu pô. Erro. Né? Então, vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos ver se eu estou pedindo a retirada dele daqui para ali, porque ele fica direto presidindo a sessão junto com ela. E presidente, é para presidir uma sessão, é a presidente. Se ela está aí, nesta cadeira, foi escolhida, foi votada para tomar conta desses trabalhos, para presidir. Porque vocês sabem que a presidenta nem votava, não vota, ela só vota se empatar, se caipate. Mas ela está aí, com todo o respeito, a gente tem por ela, e tem por qualquer, qualquer um que estiver na casa, né? Para presidir uma sessão. Agora, é a hora de decidir. Vocês acham que ela decide só? Acham, gente, que ela decide só? Não. Ela não decide só não. Junto com ela, junto com a Marta Leda, que hoje é a atual presidente da Câmara de São Roberto, foi eleita, não foi só presidente, não. Foi uma mesa diretora. Foi eleito presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário, foi eleito. Então, esse povo também, eles têm que, estar junto para ajudar a decidir as coisas, não é ela sozinha, não. Por isso, eu peço a compreensão de novo, do nosso querido advogado, da nossa presidenta, que retire ele daí do lugar, porque ele continua construindo. Essa ata aqui também, eu não sei, eu não vi aqui na casa, segundo os colegas me falaram, que veio aqui ontem, não acharam a ata aqui, não encontraram, né? Quando foi na casa de quem fazia na ata, eu já mandei para lá. Então, ninguém sabia, sabe onde estava essa ata? Onde era que ela se encontrava, né? Ninguém sabe. Mas, ela quer dizer que hoje, ela se encontra aqui. Não vou mais bater na mesa não, tá bom? Não vou mais bater na mesa de maneira nenhuma. Então, hoje, a ata se encontra aqui. Então, para nós, termos, o respeito do povo que está aqui. Aqui tem professores, aqui tem advogado, aqui tem pai de família, aqui tem mãe de família, aqui tem muita gente que veio assistir uma sessão. Mas, foi uma sessão. Viu, gente? Tchau. 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 Obrigado.